Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um aqui pro nosso canal e dessa vez um vídeo ó, provavelmente bem curtinho, tá? Ontem obtive muitas reclamações, muitas reclamações lá no nosso grupo de trade e também lá no meu Instagram, tá rapaziada? Então se você ainda não me segue, inclusive lá é um ambiente que eu respondo todo mundo, tá? Todo mundo que me manda alguma coisa lá, eu tento sim responder E quando um assunto é muito repercutido, a gente tenta trazer aqui no canal pra vocês Inclusive se acontece alguma coisa diferente aí com você, você me manda lá Se eu ver que realmente tá acontecendo com mais pessoas, a gente traz um vídeo, né? Até esses dias o mano comentou aqui que ele mandava coisa lá e eu só falava Nossa, foda, realmente isso acontece Mas vocês tem que entender rapaziada, por exemplo, o cara manda lá pra mim assim Nossa, olha esse jogo aqui, eu levei um gol, ou o cara bateu o lateral e a bola sumiu Tipo, isso é uma coisa que não dá pra trazer um vídeo no canal, tá ligado? Mas quando é uma parada que é realmente um assunto relevante A gente traz sim, tá galera? Inclusive esse é um assunto relevante Porque é um assunto que trata diretamente as nossas coins, né? O nosso poder aquisitivo pra comprar jogadores aqui dentro do FIFA Ultimate Team Então como vocês sabem, né rapaziada? A transferência de moedas é uma parada que não é vista com bons olhos pra EA Inclusive é um negócio que é proibido E por que que é proibido? Porque interfere diretamente nos lucros dele, galera Então eles realmente aí proíbem, né? E eu não sei ao bem pra falar pra vocês como que funciona aí Essa vigilância em relação à transferência de coins Provavelmente não é manual, né? Deve ser ali feito uma varredura com o robô, alguma coisa do tipo Esse jogador ganhou tantas mil coins de uma hora pra outra Esse jogador aqui ganhou coins demais sem ter feito movimentação no mercado Devem ter alguns parâmetros dentro do jogo que é feito por um robô Por um algoritmo de uma forma eletrônica No qual eles sabem quem transfere coins de uma conta secundária pra outra, tá? Então isso não pode ser feito, rapaziada Tem algumas formas de fazer De forma que não dê ban e tudo mais Existem sim essas formas, tá? De transferência Mas esse vídeo não é pra isso Esse vídeo é pra falar de um erro que tá acontecendo Com algumas pessoas que não estão comprando coins Algumas pessoas que não estão transferindo coins E mesmo assim estão sendo banidas, cara Então eu recebi algumas reclamações Do cara que tinha aqui um jogador muito caro no time Vamos dar de exemplo aqui Vamos falar que esse Ferdinand aqui Ó, é o momento É o momento É o momento do Sien Vamos falar que o Sien fosse um Vieira Praia E aí vamos supor lá Que eu nem sei quanto tá valendo o Vieira Praia Vamos falar que é 3 milhões de coins E aí o cara pegava ali um jogador dele muito caro E listava no mercado de transferência Alguém ia lá e comprava Os 3 milhões de coins Tirando os 5% da EA E caía ali na conta do cara, né? O cara recebia as moedas E acontece Que não sei se por um erro da EA, tá? Se realmente o pessoal A grande maioria que tá reclamando Tá falando a verdade Acredito que sim Porque foram muitas pessoas E o pessoal tá relatando Que a EA tá banindo por venda de jogador, cara Então você pensa Você tem um jogador no seu time Você vai lá e vende um jogador do seu time A EA simplesmente vai lá e bane Te bane por você ter vendido Um jogador do seu time É óbvio que se você pegar lá Fizer a transferência de coins Ou a conta secundária Pra sua primária Aí sim que você tá correndo o risco De levar a banca Você tá sabendo Fazendo Sabendo que você tem risco De perder as coins Que tá na sua conta E até mesmo o acesso Ao mercado de transferências Tá, rapaziada? Isso aí a gente não pode reclamar Mas agora você Vender um jogador do seu clube E ser banido por isso É injusto, tá, rapaziada? Uma outra parada Que pode acontecer demais também É você ter um jogador aqui Vamos supor Um jogador que tem um price range muito alto Pra quem não sabe o que é price range É um valor de venda muito alto Então vou dar mais um exemplo Aqui pra vocês, ó Vamos falar aqui o Messi O Messi é um jogador Que hoje tá custando Mais ou menos uns 200k no máximo E o price range dele Que é o máximo Pelo qual você consegue vender Seja um milhão Então se por acaso Você lista o seu Messi E alguém compra errado Ele dá por um milhão Você tá tendo a chance sim De ser banido, cara Porque não pode É tipo assim O valor de mercado do Messi É 200k Então se alguém vai lá E paga um milhão No seu Messi Com certeza é visto Como transferência de moeda Então eu já vi Algumas pessoas Serem banidas assim também E é injusto, né rapaziada Porque vamos supor Se você tem um Messi Você coloca o preço mínimo Nele lá por 200k Porque você tá ligado Que é o preço médio dele E deixa o pessoal Brigar no leilhão Aí vem um cara lá E paga errado nele um milhão Porque acontece, tá Já vi muita gente Pagando o preço errado É no grupo De WhatsApp Em fórum de FIFA No Instagram Porque o aplicativo Principalmente quando você faz Aqui pelo companheiro Aplicativo do celular, rapaziada Ele buga lá os números E às vezes você acaba Listando um jogador Abaixo do preço Você acaba listando Comprando um jogador Acima do preço E aí você Que listou o cara É prejudicado por isso Então eu acho que deve ser Mais analisado Porque pelo jeito Aí vem injustiçando o pessoal Eu fiz uma votação Ontem no meu Instagram Perguntando aí Quantas pessoas Tinham sido prejudicadas Por esse motivo Inclusive eu tô até olhando Aqui juntamente com vocês Agora, tá rapaziada Eu fiz aqui a seguinte votação Mais alguém com conta banida Após vender o time Porque o pessoal Vê um novo evento chegando E começa a vender o time Quando vende o time Rapaziada Tem uma movimentação de coins Muito grande na conta Vamos falar que o cara Tem um time de 10 milhões Vai pingar 10 milhões Na conta dele Vamos falar que o cara Tem um time de 15 milhões Vai pingar 15 milhões Na conta dele E eu vou falar pra vocês Aqui os números 1.300 pessoas votaram 211 votaram Pra sim, cara Então eu não sei se realmente O pessoal votou Com vericidade, né Se é um fato realmente real Mas o pessoal aqui Votou por 16% Então é computando aí Mais de 200 votos Acho que é 211, né Que eu falei Pra pessoas que tiveram A conta banida, tá A conta banida Simplesmente por vender o time, cara Então realmente Isso não pode ficar desse jeito E o pessoal pode até falar Nos comentários Ah, mas esse pessoal aí Com certeza comprou coins Com certeza transferiu De secundária pra primária Eu acredito também Que pelo menos uns 70% Realmente tenham feito isso Rapaziada Mas com certeza Algumas pessoas no meio disso Foram pessoas que foram Injustiçadas sim E a gente tá ligado Que se tem bug Muito menos bizarro Ou até mesmo mais bizarro Dentro do jogo Bug de no loss glitch Que é uma coisa bizarra Pra caramba Por que a EA Não poderia errar No ato de banir uma pessoa Por falar simplesmente Que ela tá transferindo moedas Né, rapaziada Então acho que Realmente aí É um negócio Que tem que ser Olhado direito aí Porque não pode ficar Desse jeito, tá Eu quero que vocês Deixem aqui nos comentários Se por acaso Aconteceu com vocês isso Ou com alguém aí também É que, né Vive perto de vocês É amigo de vocês E tudo mais E aconteceu essa mesma parada Pra você que aconteceu isso Cara Eu indicaria que vocês Entrassem no site Help.iei, tá H-E-L-P Espaço.iei Lá dentro você pode Fazer o login Você pode registrar Uma reclamação Juntamente com a EA E falar que você Foi banido Que você foi banido De forma incorreta Contar realmente A história que aconteceu Pra ver se eles Conseguem reaver As suas coins Se por acaso Eles investigarem A fundo E ver que realmente Foi uma parada Que aconteceu de forma Errada Eles vão devolver As suas coins Tá Então vou ficando por aqui Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tamo junto Aquele abraço É nóis E eu Transcrição e Legendas